Música A festa de São João Batista é um marco na história de Arceburgo. Desde a fundação da cidade, a comemoração ao Santo Padroeiro é realizada todos os anos e tornou-se tradição na cidade e região. A festa de São João é a maior festa da região, não só de Arceburgo, mas de toda a região. Vem gente do Brasil inteiro, vamos dizer assim, da festa, da tradicional festa de São João Batista. O intuito da festa é angariar fundos para melhorias na paróquia. Marcelo explica. O intuito é estar sempre angariando recursos para a manutenção da paróquia. Vamos dar um exemplo aqui do piso que foi trocado na igreja. Então todo esse recurso é destinado sempre a manutenção. Está investindo na própria festa, na estrutura da festa, na manutenção das obras sociais da paróquia. Dona Adma é voluntária há 67 anos e fala sobre o reencontro com as pessoas. Sempre eu encontro com as pessoas, com as amigas, com os amigos, com a gente. Então eu trabalho desde 18 anos. Eu estou com 10 anos. Cristina participa do Conselho Paroquial da Pastoral há mais de 20 anos e está há dois anos com o padre Donizete. Na verdade já tem algum tempo, desde o padre anterior e o padre Enoque ficou há 20 anos. E desde que criou este conselho eu faço parte. Com o padre Donizete já é o segundo ano. A expectativa da paróquia com os festejos esse ano é muito promissora. Marcelo fala com entusiasmo. Esse ano com certeza as melhores expectativas. A gente recebe pessoas de todas as cidades, circunvizinhas aqui, Guaranés, Agostepé, Monte Santo, Mococa, Tapiratiba, São Paulo. Do jeito do Brasil inteiro, todo ano vem participar da nossa tradicional festa João Batista. As festividades do mês de junho são aguardadas por todos que residem na cidade e região. E Gabriel, morador de Mococa, participa sempre. A gente vem, curte, contribui, até porque a gente está ajudando a igreja, as entidades aqui do município, então é muito importante. Laura e Heloísa gostam muito da festa. Todos os brinquedos são legais. Você só gosta do parque? Só do parque não, ué. Também gosto do bingo. Bom, a festa de São João é muito divertida e é o meu ano favorito do mês. Então, hoje como é a festa de São João Batista, eu estava aproveitando para comemorar. Seu João Batista, conhecido como João da Viola, trabalha na festa há 40 anos e tem uma música homenageando a cidade. O povo de Arceburgo, principalmente o pessoal arceburguense que vai embora daqui, que volta por ocasião da festa, eles têm paixão por essa música, chama Canção da Minha Terra. Ela é como se fosse o hino da nossa cidade. A nossa cidade de Arceburgo tem um hino também, tem um hino de Arceburgo, mas essa é como se fosse o hino, chama Canção da Minha Terra. Fala assim, é cantado ou falado? Pode cantar. Em um cantinho da grande Minas Gerais, bem longe das capitais, se situa meu rincão. Tão pequenino, eu sei que jamais se expande, mas um coração tão grande, do tamanho de uma nação. Aí são diversos versos, né? Aí o reflão é assim. Meu Arceburgo, minha terrinha bendita, onde a lua é mais bonita, onde o céu é mais azul. É uma homenagem de quem nunca te esquece, que no mundo não conhece um lugar melhor que tu.